Bate o de Mê Vai, vai me deixar larga, gaga na boca, que o que é mais do teu sabor Vem, pegando a tua louça, andando a sua e de mais ninguém Oh, 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 diz E a sua rosa mais confumada do seu jardim Palavra diz É, eu tô linda linda, que não é você que me deixa assim fora de mim Me assento no teu calor, se você me chamar eu vou Uma estrela vai me guiar para a moda do teu amor Eu não ando, quero te amar, chego pra cá, minha paixão E quando eu venho assim, meu coração Bate com bola, é angola, é o som da África Bate com bola, é angola, é o som da África Me assento no teu calor, se você me chamar eu vou Uma estrela vai me guiar para a moda do teu amor Eu não ando, quero te amar, chego pra cá, minha paixão E vai bater assim meu coração Bate o gemê, tatá 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 Segura o Chibinho Vai lá Chibinho Tá bonito Ei, ei, ei Ei, ei, ei Bate o gemê, tatá Bate o gemê, tatá Ei, ei, ei Ei, ei, ei É o som da África Bate o gemê, tatá Bate o gemê, tatá Bate o gemê, tatá Ei, ei, ei Ei, 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 bate com bola, bola, na na nao Ei, 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 bate com o bê